Olá, seja muito bem-vindo a esta edição do Toque de Fé. O nosso tema de hoje é vocação. Vocação é povoamento. Minha mãe sempre foi uma pessoa de muita fé, mas pouco ativa na comunidade eclesial. Sempre ouvia citar Gênesis 13, 19. Tu és pó e ao pó has de voltar. E pensava mesmo naquela dimensão da humildade. Somos poeira, dependentes uns dos outros. Somos pó e até mesmo desprezíveis. Mas com o tempo fui percebendo um sentido bem mais bonito para essa expressão, que agora eu compartilho com você. Estamos no mês das vocações, mês de agosto. E Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, nos afirma que, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Quem perder a sua vida por causa de mim irá salvá-la. Numa primeira aproximação, parece que Jesus nos convida a morrer por ele. Sim, o Senhor te convida a morrer para si mesmo, para que ele habite em você. Deus não pode reinar uma terra que já tem rei. No Gênesis aprendemos que toda a humanidade é filha de Adão, que significa terra. Homem vem do latim humus, terra. Tu és pó e ao pó has de voltar, como gostava de dizer minha mãe. A terra que somos cada um de nós precisa estar esvaziada de prepotência para que Deus possa reinar. Para que seu amor possa gerar vida. A palavra de Deus é semente lançada na terra que somos cada um de nós. Ela somente gerará vida se deixarmos Deus realizá-la. No final das contas, o Senhor coloca para quem quer segui-lo que se esvazie de si mesmo. Abandone-se para que sua vida seja guiada inteiramente por ele. E assim tomar a cruz de cada dia, não como um fardo que carregamos sozinho, mas como jugo suave ao lado do Senhor de nossas vidas. Toda essa transformação gestada na vida do ser humano em Jesus Cristo é um ato de amor, portanto de liberdade. São Paulo aos Gálatas fala sobre a liberdade que experimentamos em Cristo pelo batismo. Não precisamos da lei para a justificação eterna. Basta-nos Jesus Cristo para que sejamos salvos. E a ele acolhemos na liberdade. Deus nunca vai se impor a nós. Ele vem livremente e quer ser acolhido na liberdade de cada pessoa. Povoado é um nome curioso porque a gente sempre relaciona a terra. Um povoado é uma terra habitada por um povo. Mas a gente também é terra que povoa. A citação de Gênesis, que minha mãe tanto falava, me faz compreender a proposta de uma vida doada. Não se trata simplesmente de viver em humildade, mas sim da escolha na liberdade. O chamado de Deus alcança a cada um de nós pela palavra. A resposta que damos deve ser sempre um ato de amor. Na liberdade escolhemos um modelo de vida, escolhemos um rei para quem servir, escolhemos um povo para nos habitar. É Deus mesmo quem precisa habitar nossa existência. A partir daí, na multiplicidade dos dons e carismas, como dizia São Paulo, daremos boa correspondência ao chamado. A partir daí, seremos bons padres, bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons cristãos. A Santíssima Trindade é o povo que deve nos habitar. Dela seremos acolhidos, seremos amantes da humanidade, servos do amor. Viver a vocação é deixar-se ser povoado, não por sua prepotência, mas pelo amor. Fiquem em paz e até logo, com a graça de Deus. Fiquem em paz e até logo, com a graça de Deus.